Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal! E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi, onde está sass? Com todo mundo. Sass? Não, enfim. Bom, esse vídeo aqui é de um canal que eu não conheço, mas vocês sugeriram aí na comunidade. Pra quem não sabe, eu coloquei na comunidade aqui do canal. Pra vocês sugerirem vídeos pra mim, tá bom? Peguei os mais relevantes e hesitava entre eles. O nome do canal é Cabeça de Teia, tá bom? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas eleições. É popzinho, né? Então, tá valendo. Bora viver aqui pra poder ver se de fato é engraçado. E geralmente quando envolve o mundo de Toy Story, sempre dá merda. Mas no bom sentido. Então, bora vir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E sabe o que aqui não é uma merda? Poderosa Black Shark. Pra você, Heita, que fica aí falando merda nos comentários. Tá aqui pra você beijar à vontade, ó. Olha só que maravilha, que delícia! E continue aí me dando visualizações e aproveita, é claro, vai dar aquela nadadinha com tubarão, ó. Vem brincar comigo, vem! Sem regulação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre Maria! Muito bem! Vocês! Quê? É o S.A.A.S. É o S.A.A.S. Nossa! Quieta, Beth! Os suas ovelhas vão sofrer! Ai, dá uma pulma! Alguém me ajuda, por favor! A gente tá fudido! Que merda! Mãos ao alto! Hum? Mãos ao alto! Vai se entregar sem reagir? Não pode tocar em mim, xerife! Eu trouxe meu cu de ataque com corpo de força embutido! E eu trouxe meu dinossauro, que come com corpo de força! Por Deus! Você salvou o dia de novo, Rui! Dá a sugada aqui na minha rua, dá, seu boiola! Ai, caramba! Jorge! Que isso? Ai, mano! Sai daqui, eu tô cagando! Ó, todo mundo ouvindo? E aí, no camarote, estão ouvindo também? Ó, o Tobi lá! Tá legal? Fregado, meu pau! Piada mesmo, que porra! Já escolheram um parceiro de mudança? Parceiro de mudança? Você tá falando sério? É, eu não sabia que já era hora de escolher! A gente vai ter que... Anos! Anos! É, vocês acham que isso aqui é brincadeira! Se vocês não sabem, a mudança é daqui a uma semana! Eu não quero que nenhum brinquedo seja esquecido! Parceiro de mudança! Se não tem um, foda-se! 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 Tem um pequenininho ali! Foda-se! 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 Sa-a-se! Você não devia ter voltado! Por que demora? Ah, cala a boca! Mano? Esses caras são profissionais! São os melhores! Esses caras são profissionais! O infinífio, olha. Escuta, Light Chato. Não chegue perto do meu pau. Ele é meu. E saiba que eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. Mas do que está falando é do meu pau. Durão! Ah, poxa, minha nova. Eu ouvi conhecer todo mundo de que foi um simples acidente. Caraca. Olha o pau quebrado. Tá, poxa! Eita, nós. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é você! Você é você! Essa parte eu já vi. Essa parte é você. Você é você. O que nós fizemos? Tá me batendo um sentimento de cu. Não, já vi. Também só está com filhaçado, cara. O pet é engraçado. Tá me batendo um sentimento de cu. Não, já vi. Ai, ai. Woody! O foguete! Woody, o que que é isso? Seguiu! Próxima parada! Andy! Eu acendi um foguete. Foguetes explode! Pronto. Mais uma parte que vou ter que censurar. eu sei que ele foi uma perda de muito mau gosto mas eu queria fazer uma perda para não vocês entendem né me desculpa mesmo não entendi esse final ontem gente daí foi o cabeça de teia esse finalzinho não entendi muito bem que ele falou não sei se é por causa do fone também saiu meio abafado mas enfim não tirou a graça do vídeo num todo tem muitas piadas que eu já tinha visto até no outro pulpo e no último pelo menos que eu vi mas cara não perde a graça é igual chaves você pode ver 500 mil vezes o mesmo episódio mas você sempre vai rir quer dizer às vezes é verdade bom como eu falei para vocês eu não conheço o canal mas como eu gostei desse vídeo vou fazer o que eu geralmente faço quando eu gosto de um vídeo de algum canal que eu não conheço da fuga na rosa vamos dar uma moral para o cara aqui no like e é claro também deixar aquela inscrição marota para o cara mano tá de parabéns aí sucesso para você valeu é bom e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês têm curtido meu react deixa mais sugestões desse tipo de vídeo aqui nos comentários também eu geralmente eu vou estar fazendo essa parada que eu fiz como falei no início repito aqui agora embora eu sei que tem gente que não fica até o final mas quem fica até o final vai né vai sair na frente é eu vou tá pegando mais agora sugestões dessa forma para mim foi até melhor colocar lá na comunidade para vocês pedirem sugestões tá bom eu geralmente vou tá fazendo isso aí se bem que eu já peguei bastante vídeo tá então quando acabar esses vídeos aí é aí eu vou tá fazendo esse esquema de novo de tá colocando é para vocês mandarem mais sugestões de vídeo para mim lá na comunidade tá mas claro que também eu posso de vez em quando vem aqui nos comentários claro pegando sugestões não vai me impedir de fazer isso também mas eu vou tá usando esse recurso agora também tá mais um recurso aí para vocês pedirem vídeo para mim tá bom tá bom por favor vamos se inscrever no meu segundo canal também me dá essa moral tá bom eu quero bater os 10k lá ainda não chegou nos 10k só passar um pouquinho só um pouquinho da metade dessa dessa meta no caso tá bom então por favor me ajuda tá bom esse canal ainda tá em risco infelizmente estão com dois strikes aí espero em deus que não aconteça o pior mas caso aconteça já fica avisado que é para lá que eu vou migrar isto é se de fato batermos os 10k se não enfim não vamos pensar no pior então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu